Por que tanta gente se importa com os likes que recebe no Instagram? Eu sou o André, doutor em psicologia e embora o total de likes não apareça mais pra todo mundo, entra lá na nossa página arroba minutos psíquicos, segue a gente e dá um like no post de hoje se você gostar do vídeo. A galera psíquica é o grupo de pessoas que incentivam minutos psíquicos. Em troca, nós fazemos lives exclusivas aprofundando temas abordados, além de conversar sobre temas, mandar fotos e vídeos dos bastidores do canal pelo nosso grupo no Telegram. Clique em seja membro para apoiar o canal e entrar para a galera psíquica! Likes nas redes sociais são interpretados por muita gente como feedbacks sobre a própria reputação, mas por que será que esses feedbacks podem fazer você se sentir bem ou mal? A teoria do sociômetro ajuda a entender isso. Ela propõe que a autoestima é um tipo de termômetro social que reflete o quanto você percebe que é bem visto e querido por outras pessoas. Se você se sente apreciado pelos outros, sua autoestima tenderá a ser maior. Uma das principais funções da autoestima então seria a de sinalizar o quão bem você está indo nas suas relações sociais. Esse seria um dos motivos pelos quais as pessoas costumam se sentir mal quando são criticadas, rejeitadas ou ignoradas por outros. Antes das redes sociais, as pessoas recebiam esses feedbacks durante suas interações presenciais com outros e de maneira mais privada. O advento das redes sociais levou isso para um novo patamar muito mais regular e público. Agora, as pessoas são expostas com muito mais frequência a informações sobre suas reputações e por isso as redes sociais foram passando a exercer um papel cada vez mais significativo na autoestima das pessoas. Dentre os estudos que apoiam a teoria do sociômetro, um deles indicou que quanto mais likes as pessoas receberam por postar uma foto, mais positivas tendiam a se tornar as suas autoestimas. Entretanto, as pessoas que sentiam menos propósito na vida foram mais afetadas pela quantidade de likes do que as pessoas que sentiam maior propósito na vida. Então, o impacto das redes sociais também pode depender de certas vulnerabilidades prévias da pessoa. Os feedbacks trazidos pelas redes sociais, além de mais frequentes, costumam ser mais enviesados como já falamos em outro vídeo e o impacto disso tende a ser agravado pelo fenômeno descrito pela teoria da comparação social. De acordo com essa teoria, seres humanos se comparam uns com os outros para entender o seu próprio valor ou competência em algum quesito. As comparações sociais podem ser descendentes ou ascendentes. A comparação social ascendente ocorre quando você se compara com alguém que você percebe como superior a você de alguma forma. Esse tipo de comparação tende a estimular sentimentos de inadequação, inveja e sintomas depressivos. E é esse tipo de comparação que mais acontece no Instagram, onde as pessoas estão constantemente se comparando com pessoas se casando, tendo bebês fofinhos ou fazendo viagens caras. O Instagram tornou a contagem de likes privada no Brasil como parte de testes que está conduzindo em diferentes países. Não dá para saber com certeza que impactos isso trará, mas algumas coisas já parecem claras. Para começar, essa mudança não é tão drástica assim. Como as pessoas ainda podem olhar privadamente, os likes continuarão exercendo sua influência na autoestima como é previsto pela teoria do sociômetro. Se os likes fossem totalmente ocultados, aí as coisas poderiam ser bem diferentes. O Instagram apenas retirou a contagem total de likes da esfera pública, mas ainda é possível ver quem curtiu uma postagem e contar manualmente o número de likes. Então, na prática, quem quiser saber o total de likes continua conseguindo saber. A comparação social deve continuar parecida também, assim como seus efeitos negativos. A ocultação do total de likes pode até desincentivar em algum nível a comparação social e novas mudanças nesse sentido podem ser promissoras. Mas como o conteúdo da plataforma deve continuar estimulando comparações sociais ascendentes e a quantidade de seguidores continuará pública, por exemplo, muitos dos problemas ligados à popularidade e competitividade permanecerão presentes. Muito tem se especulado também sobre as intenções do Instagram com essa mudança. Representantes do aplicativo disseram que querem que as pessoas se foquem menos nos likes e querem tornar o ambiente menos estressante. Empresas como o Facebook vêm sendo criticadas por diferentes motivos. Dentre eles, algumas pesquisas que já até discutimos aqui no canal têm indicado que as redes sociais podem trazer diferentes prejuízos psicológicos para os seus usuários. Discutir as motivações de uma empresa é um exercício especulativo, mas parece mais provável que essa mudança faça parte de uma tentativa da empresa de melhorar a sua imagem do que de realmente melhorar o bem-estar dos usuários. Seres humanos possuem uma necessidade básica de manter uma boa reputação e as redes sociais se aproveitam de como nossos cérebros são vulneráveis a recompensas para nos manter dentro delas vendo fotos e stories por horas. Isso pode ser bom para a empresa, mas não necessariamente para você. Essa preocupação com a própria reputação é um vestígio da nossa história evolutiva e podemos falar melhor disso em um vídeo futuro. Comenta aqui embaixo se quiser que a gente fale mais disso e já se inscreve no canal também. Antes de ir lá na nossa conta do Instagram, arroba minutos psíquicos, e sair tacando like em tudo que é foto nossa, veja o nosso vídeo sobre inveja nas redes sociais e o nosso último vídeo. Deixe um like aqui também se tiver gostado do vídeo.